Muito boa tarde a todos. Queria agradecer à DG Lab pelo convite para estar presente neste evento, mas acima de tudo pelo privilégio que tem sido trabalhar com esta equipa desde há três anos para cá. Portanto, quando começámos a nossa relação com a DG Lab, houve um trabalho inicial exploratório sobre como adotar software open source, com que calendário, com quem, a que preço, enfim, havia todas essas questões. E então o que se fez inicialmente foi um pequeno trabalho, foi um estudo sobre um ponto de partida com projeção de eventual ponto de chegada e com as metas intermedias, evidentemente. Isto, enfim, neste ponto de partida é evidente que nós no início temos um ambiente de microsoft, com algumas aplicações de negócio que estão dependentes simplesmente do sistema operativo desktop, coisa que de um ponto de vista tecnológico, à luz do que se sabe hoje em dia, é uma ideia perfeitamente obsoleta, não é o curso de trabalho, as aplicações devem ser neutras em relação ao sistema operativo, mas, enfim, as decisões que se tomam no passado, depois têm um preço futuro e as coisas nem sempre são as ideais no ponto de partida. Portanto, havia também algumas aplicações de negócio que dependiam diretamente do licenciamento Microsoft e SQL Server, coisas como situações do tipo, pronto, você corre este produto, mas tem que ter o SQL Server. E depois o uso do produto cresce, se o licenciamento for por core, o custo do licenciamento também cresce. Estas situações ocorriam e foram aqui diagnosticadas. Uma coisa que nós fizemos foi a análise dos custos por componente. E, como se pode ver, existem componentes diversos, mas tínhamos, se formos a fazer a análise daquele gráfico, o custo bastante concentrado em desktop e calls, portanto as licenças de acesso por parte do desktop são uma extensão da própria desktop, portanto fazem parte do mesmo grupo de custos, e tínhamos, efetivamente, também um custo muito significativo em questões relacionadas com o SQL Server. Eu peço desculpa, isto não é uma apresentação muito glamourosa, mas é uma apresentação honesta, que pinta a realidade como ela era. O trabalho inicial que aqui foi feito, foi aquele trabalho chatinho e muito meticuloso de estar a verificar todos os produtos, todas as licenças, a aplicabilidade de cada licença a cada grupo de utilizadores, etc, etc, etc. O que resultou em conclusões que são úteis, mas, efetivamente, o resultado é desta natureza. Há um breakdown que nos pareceu interessante desde o início, que foi o breakdown entre custos estruturais e custos colaterais. Em que custos estruturais são os custos relacionados com o uso efetivo do licenciamento porque se optou por usar o produto referente àquele licenciamento, e os custos colaterais são os custos decorrentes de termos optado por um produto que estava no mercado, que depois vimos a perceber que acarreta a necessidade de licenciamento cá dentro, que não é fornecido juntamente com o próprio produto. Portanto, isso foi logo uma das coisas para que nós alertámos foi que, em todos os próximos concursos, o fornecedor tem que fazer uma proposta concreta completa. Portanto, se houver licenciamento, e nós somos uma empresa pragmática, portanto, trabalhamos com open source, preferimos open source, reconhecemos que há situações em que é aplicável e outras em que não é, mas quando não é, o fornecedor tem que fazer uma proposta completa, sem efeitos colaterais, sem dependências escondidas. Mas, é um facto que no diagnóstico inicial, identificámos custos colaterais que eram consequências de decisões que foram tomadas em relação a aplicações, cujo fornecimento foi incompleto. Pressupunha que o cliente depois tinha licenciamento infinito e ilimitado, ou pelo menos dinheiro para desistir esse custo. Isto foi uma conclusão, isto está tudo, evidentemente, em vias de resolução, como aliás decorre da apresentação que o Francisco fez. Um outro breakdown que parece muito importante neste tipo de projeto, não sei se são verbais, se calhar as letras estão muito miudinhas, estou a ver as pessoas a espreitar, portanto, é o breakdown de perfis do utilizador em nível de complexidade. Portanto, em utilizadores simples, utilizadores de nível intermédio e utilizadores muito avançados. Isto vai em linha também com o que tinha sido dito na apresentação do Francisco, que é... Devemos ser pragmáticos, sabemos que não vamos substituir 100% da tecnologia proprietária, se substituirmos 80% ou 85%, já estamos a ter um resultado espetacular, mas para sabermos até onde podemos ir, nós precisamos desta segmentação de utilizadores. Aqui na DGLAB, a maioria dos utilizadores é um utilizador de complexidade intermédia. Há um grupo bastante razoável de pequena complexidade, e depois há uma franja de utilizadores muitíssimo específicos. Há uma métrica nos projetos, que eu costumo chamar simbolicamente o rácio de diversidade de volume, que no fundo nos permite perceber, num projeto, se a quantidade de situações diversas, e que por serem diversas indiremente são complexas, consegue ser amortizada ao longo de um volume de utilizadores relativamente grande. Os projetos de migração tecnológica para open source, nomeadamente na desktop, que têm um rácio de diversidade de volume baixo ou razoável, são projetos que se conseguem fazer com grandes poupanças e em tempo útil. Se for um projeto muito pequeno e extremamente complexo, imaginemos um projeto com 20 PCs e que os PCs são todos diferentes, todos têm requisitos muito diferentes, cada um trabalha com um conjunto de aplicações que é diferente dos outros, depende do sistema operativo, são projetos que não são interessantes do ponto de vista de uma migração tecnológica deste género. Não é o caso aqui, aqui estamos em face a um projeto que tem um rácio de diversidade de volume aceitável. Não diria que seja um projeto muito simples, não é, mas também não é extremamente complexo. Portanto, estamos mais ou menos a meio da escala. E então, esta segmentação de perfis do utilizador permitiu-nos ter uma noção empírica, qualitativa, dessa dificuldade. Depois, evidentemente, foi necessário estudar, para dar um passo responsável, foi necessário estudar a projeção de custos nos vários cenários. Desde o cenário zero, que era deixar tudo como estado, que é um cenário que se também deve considerar, a vários cenários. Nós considerámos dois cenários independentes, um que era fazer a migração da grande maioria da infraestrutura, incluindo servidores e desktop, tudo para software open source, e de um outro cenário que era migrar apenas para software open source os servidores e deixar em tecnologia proprietária existente os desktop. Portanto, o cenário de migração quase total, eu depois já explico o que é o quase neste modelo, é o cenário A, que vocês podem ver na linha azul, e o cenário de migração dos servidores que deixaria os desktop tal como estavam, é ao cenário B. Concluímos que o cenário B não era financeiramente interessante, porque se tinha que sair dos contratos de licenciamento e depois comprar licenças à peça, periodicamente, uma vez que os sistemas têm que ser mantidos por várias razões, até por razões de segurança, e portanto iríamos ter oscilações periódicas muito caras, relativas a aquisições de licenças, que quase que, enfim, seriam comparáveis a deixar tudo na mesma. E deixar tudo na mesma era uma situação bastante cara. Portanto, o que se concluiu foi, então, vamos concentrar-nos no cenário A, que é fazer a migração quase total. Fez-se um modelo económico, mais uma vez, pouco glamouroso e bastante enfadonho, com assunções, como é óbvio, todos os modelos têm hipóteses à partida, assumiu-se que 5% dos postos de trabalho não iriam ser mexidos e, portanto, ia-se comprar licenciamento para esses postos conforme fosse necessário. Assumiram-se incertezas de 35% se não foram erro para imprevistos e, mesmo assim, tínhamos uma projeção de redução de custos de perto de 50%. Portanto, apesar de sermos conservadores na estimativa, chegavam-se a resultados financeiramente interessantes. Portanto, isto era aqui a ilustração das milestones em que teria que haver nova aquisição de licenças se não se mudasse a tecnologia do posto de trabalho. Como se pode ver, isto está devidamente faseado ao longo do tempo, tal como o Francisco tinha dito, estes projetos precisam de muita calma, ponderação e, acima de tudo, de organização. Sobrepondo-me aqui um bocadinho a um tema que o Paulo Ribeiro, em representação da ESOP, já tinha dito, também se pode fazer a análise do destino do investimento. E a análise do destino do investimento é interessante porque nos permite ter uma noção de qual é o efeito económico do dinheiro que está a ser gasto. Ou seja, mesmo indo pelo cenário A, que é o cenário que permite maior economia de custos, todos os anos há dinheiro que está a ser gasto em tecnologia. E concluímos que, nesse cenário, o breakdown de custos era tendencialmente nacional, havendo ali uma fatia mais pequena, que era internacional, e tinha a ver com licenciamentos que também se iriam manter, se optava por manter. Mas, portanto, este efeito económico é interessante, porque, realmente, Portugal, neste momento, não tem um problema de desemprego, mas há muita gente ainda a conduzir tuptuques e a ganhar 500€ e nós precisamos, não só de ter empregos, mas precisamos que em Portugal haja emprego qualificado. É emprego de crescente de valor, é emprego de engenharia, etc., etc. E o emprego relacionado com a aplicação de tecnologias desta natureza no mercado é, por natureza, emprego qualificado e de valor acrescentado. E, conseguindo, com um breakdown de investimento deste género, nós estamos, ativamente, a fazer parte da criação e manutenção de uma indústria e da criação e manutenção de empregos qualificados em Portugal. Poderá haver quem se interesse por isto e quem não se interesse por isto. Isto não é estritamente necessário do ponto de vista da decisão racional da organização. A organização tem que decidir, em primeira mão, o que é que é melhor na defesa dos interesses da organização. Portanto, não pode nortear-se primariamente por este fator. Mas não é mal conhecer este fator. Penso que é um cálculo que, com pouco esforço, se pode disponibilizar. E depois, o breakdown de custos por natureza, portanto, que esmagadoramente passa a atender para a natureza da aquisição de serviços, versus a aquisição de licenças, que continuam a existir, fazem parte do projeto, mas passa a ser uma componente menor do que a aquisição de serviços, em linha com aquilo que estava a ser dito no slide anterior, serviços, em grande parte, fornecidos por empresas nacionais. Segue-se, então, o tópico da seleção de tecnologia. E a seleção de tecnologia é um grande ponto de divulgação, porque pode parecer que é muito simples dizer, ah, fazemos aquilo com open source, porque em open source há solução para tudo. E a verdade é que há solução para tudo, ou para quase tudo, ou para muita coisa, mas escolher a tecnologia com que se resolvem as coisas, é um exercício não trifial. E por isso é que existem empresas especializadas no mercado, e por isso é que essas empresas têm atividades diferentes. A Angle Solo, por exemplo, é especializada na área de infraestrutura, não trabalha com especificamente software da área de arquivos, nem com o sustento documental. A Mordata é especialista em sustento documental e a equipa é especialista em soluções de arquivos. Trabalhando com open source há inúmeras soluções, mas nós temos que disponibilizar essas soluções de forma profissional, de forma estável, de forma que dê garantias ao cliente. E, portanto, fazer a seleção de tecnologia é uma coisa que não é trivial para o cliente fazer, e é uma coisa que, digamos, é uma missão das empresas do ecossistema fazerem com boa qualidade. Na altura identificaram-se algumas tecnologias para implementar este projeto. Podemos ver ali o IPBrick, o Alfresco, depois vão ser referidos. Para a virtualização, o Cloudmin, que é um interface web para o KVM, que já faz parte do próprio sistema Linux. E também, no desktop, o LibreOffice e o .linux, que fazem parte do posto de trabalho, depois vou falar. Mas, portanto, queremos com isto dizer que a seleção de tecnologia é um ponto importantíssimo, não é fácil de fazer, e nesse aspecto é muito importante que haja empresas no mercado, que sejam especialistas, cada uma na sua área, mas que forneçam soluções open source de forma responsável, sustentada e com boa qualidade. Eu aqui fazia um comentário, estou mais ou menos em desacordo aqui com o colega do painel, Miguel Ferreira, em relação a se devemos ou não escolher pelo preço. Eu gostava de poder dizer que eu escolhia sempre a melhor solução para tudo. Eu podia ter o melhor carro, via já sempre de avião em classe executiva, ia sempre para o melhor hotel, mas isto não é realista, não é? Eu, se calhar, posso fazer uma ou duas dessas coisas, mas não posso ter o melhor de tudo. Portanto, há coisas em que eu vou escolher a melhor solução e há outras coisas em que eu tenho que escolher uma solução suficientemente boa, mas esmagadoramente mais barata e que seja aplicável ao caso em questão. Por exemplo, nós podíamos forrar a administração pública com computadores da Apple, aquilo ficava tudo muito bonito, mas alguém tinha que pagar a fatura. E eu admito que o sistema Apple talvez seja o sistema com maior qualidade a nível de desktop. Simplesmente não é necessário um sistema de tão alto custo e com a qualidade desse nível de detalhe para, se calhar, 95% ou 98% dos casos de uso de desktop. E, nesse caso, o sistema Linux é esmagadoramente mais barato, compatível com computadores, com 4 ou 5 anos, onde está a funcionar perfeitamente, e pronto, e cumpre a sua missão. Portanto, utilizamos um sistema bom, não é o topo de gana, mas é um sistema adequado à missão de organização e dos utilizadores que têm. Há outras coisas em que o open source é efetivamente a melhor solução. Mesmo, de facto, a melhor e não há solução proprietária melhor. Devo dar vários exemplos. Por exemplo, o sistema de gestão de configurações Puppet, eu não conheço nenhum sistema proprietário que tenha o nível de granularidade e detalhe é que nós conseguimos ir com aquele sistema. Faz sentido onde faz sentido. Em entidades muito especializadas não há sistema melhor. Portanto, cada caso é um caso, não somos muito fundamentalistas. A razão é sempre um mix de razões. Falando, então, um pouco das características do produto de virtualização. Portanto, é uma solução de baixo custo que já vem incluída diretamente sobre o Linux. Tem uma versão que é paga e que é suportada por uma equipa. Essencialmente funciona bem. É gerido por uma interface web, portanto não é preciso instalar nada nos PCs para gerir a virtualização e é uma solução que tem provas dadas. Portanto, na nossa empresa temos experiência com essa solução e temos uptimes de anos. 800 e tal dias sem aquilo ter uma única falha. Às vezes falha à luz por mais tempo do que o desejado e é essa... Aliás, acho que nunca tivemos uma interrupção de serviço que tivesse a ver com esta plataforma de virtualização. Já tivemos alguns problemas do PS. Até o data center já flaneu na sua conectividade e que eu me recordo nunca tivemos nenhum problema com a virtualização em si. Portanto, há aquela máxima de engenharia, fast good and cheap, pick 2, não é? Devem conhecer. Em certos casos, nós conseguimos um fast good and cheap, pick 3 e conseguimos ter as três coisas. Há alguns casos sim, todos os outros. Em relação ao desktop Linux, que é uma componente daquilo que está a ser feito, não é? Portanto, já falámos do IP-Brick para as comunicações unificadas, para a gestão de utilizadores de domínio, já falámos da virtualização com o Cloud Min, onde se podem pôr diversos sistemas operativos. Falando do desktop Linux, que está neste momento a ser posto em prática aqui na organização, eu penso que neste momento estamos a chegar a perto das 30 máquinas, portanto, temos ainda início do projeto, ainda há muita coisa para fazer. Que características é que são importantes relevar? Portanto, é baseado em Ubuntu 1604, aliás, é o Ubuntu 1604, portanto, o sistema que está a conferir é o Ubuntu 1604, mas tem algumas características particulares, como sejam, por exemplo, o interface gráfico KDE, em vez do interface gráfico Nome, que vem com o Ubuntu, por uma razão, e aqui, por longo do pragmatismo, é mais parecido com o Windows. Portanto, nós não temos a guerra de mudar os hábitos das pessoas, a nossa guerra é dar às pessoas uma ferramenta que funcione de forma produtiva, e que elas estranhem o mínimo possível. Temos o LibroOffice 6, que está a funcionar aqui, e em outros clientes, sem problemas de maior, e que está incorporado no próprio posto de trabalho. Evidentemente, a Media Player, suporte para diversos browsers, o único browser que não funciona é o Internet Explorer, mas, de resto, o Chrome, o Opera, o Firefox, que é o browser default que está integrado, tudo funciona. Portanto, só alguma aplicação web muito casmurra, é que não funcionaria neste posto de trabalho, e, felizmente, essas estão em vias de extinção. E depois, alguns documentismos de gestão que foram fornecidos à equipa da DGLAR, que são importantes. Por exemplo, é o instalador automático, que configura o posto de trabalho, e automaticamente faz join ao domínio da DGLAR, de forma a que, após ser executado, o posto esteja completamente pronto a ser usado. Ou seja, é corrido um script, esse script alimenta-se de um fechero de configuração, esse fechero de configuração já está pré-definido para o ambiente daqui, e, no final, temos um Ubuntu 16.04 LTS, com a interface KDE, a aceitar logins dos utilizadores de rede da DGLAR. Temos também outros automatismos de gestão em uso, que são muito importantes, que são as policies. Um bocadinho, na onda do conceito das policies do Active Directory da Microsoft, o conceito é um bom conceito, e, portanto, nós implementámos uma coisa parecida. Temos policies Linux que configuram coisas nos desktops dos utilizadores. Coisas tão simples como empurrar para o desktop o icon para uma aplicação, ou para um link para uma aplicação web, já só tenho 5 minutos, estou a manter isto de acordo com o calendário, o link para uma aplicação web, o link para uma aplicação do desktop, o link para o que eu quiser, por exemplo, as pastas partilhadas correspondentes àquele utilizador. Os utilizadores inserem-se em grupos, cada grupo tem acesso a diferentes pastas partilhadas, e com este sistema de policies nós conseguimos, centralmente, empurrar para cada grupo de utilizadores as pastas a que eles devem ter acesso, e, portanto, escusadir o colega do departamento de informática, manualmente, ali ao desktop, fazer o mapeamento das pastas, porque isso consegue gerir centralmente. Ou seja, estamos a fazer um projeto em que estamos a acrescentar valor em relação àquilo que seria simplesmente fazer download do Ubuntu, da internet, e agora de Sapiens. Funciona muito bem para termos o Ubuntu em casa, mas no ambiente corporativo em que é preciso dar apoio a 300 utilizadores, mas é importante, é uma questão de sobrevivência, ter este tipo de automatismos de gestão. Importante aqui dizer que a DGLab tem acesso a tudo, ao código, aos binários, ao script, e pode instalar as cópias que quiser, sem nenhum limite, não tem que nos dizer nada, não tem que nos informar, não tem que pedir autorização, e, enquanto estaremos a trabalhar com a DGLab, vamos sempre fornecer tudo o que temos e o que sabemos para apoiar este projeto, que, como digo, está ainda mais ou menos em fase inicial, mas tem ainda muito pela frente. Portanto, Fast Good and Cheap, Pick 2, não, How 2. Este é o nosso objetivo, é tentar ter o Fast Good and Cheap nesta organização. Para termos uma ideia do que é que é o posto de trabalho, porque, eventualmente, podiam pensar que era uma coisa muito diferente daquilo que estão habituados no nosso dia-a-dia, isto é o posto de trabalho. Portanto, tem o menu, tem short-cats para aplicações, tem janelas, tem um relógiozinho, tem um botão de lock e outro de logout. O desktop tem uma área de fecheiros, que é propositadamente pequena, para não termos aquela parafernália. Lembram-se daqueles desktops que estão pintados aí, quando não ninguém encontra nada? No nosso desktop não acontece, porque acaba logo o espaço. Portanto, e mais, e mais, e nós vamos ocupar aquele espaço com os links para as pastas partilhadas, onde as pessoas devem guardar os fecheiros. Porque, como toda a gente sabe, os fecheiros no desktop vão morrer a uma questão de tempo, porque os desktops não têm discos em RAID. O lixo, quando morreu, morreu de vez. E, portanto, em vez daquela parafernália de fecheiros, vamos ter lá os links para as pastas partilhadas, e as pessoas arrumam os fecheiros nos sítios que têm RAID, e que têm backups automáticos, etc. E, apenas mais um screenshot. Este screenshot é de ontem à noite. Estava eu a fazer a apresentação. Manda já com muito atraso, por culpa minha. Mas, no fundo, para vos dizer que, na ângulo sólido, toda a gente usa Linux no desktop. Nós lá não temos aquela coisa do... Ah, aquele é o comercial, tem que usar o Windows, porque, coitado, não dá para mais. Não temos isso. Também não temos aquela coisa do... Ah, aquele é o diretor, tem que usar Mac. Não são bocas para ti, eu já tinha esta preparada. Ah, é o diretor, tem que usar Mac. Não, coisa nenhuma. Toda a gente usa Linux no desktop, independentemente do nosso papel na organização. Aliás, os diretores têm os piores computadores, porque os colegas que entraram a menos tempo acabam por ficar com os computadores mais novos. Mas toda a gente usa o mesmo sistema. Isto é uma questão de princípios. Quer dizer, não é que não se pudessem comprar Macs para os diretores, mas a questão é que quem dirige a empresa tem que saber como é que é a vida dos clientes. Nós não queremos que nos aconteça como acontece às empresas grandes, em que as administrações não têm a mínima ideia daquilo por que passam os clientes. Não vou dizer nomes de empresas, mas vocês têm de certeza essa experiência com empresas maiores. Portanto, nós usamos aquilo que nós usamos internamente, e aquilo onde toda a gente em empresa desenvolve o trabalho, é aquilo, e é exatamente milimetricamente igual ao que propomos aos nossos clientes. Portanto, isto é um projeto... É um projeto... Bom, não é uma venda de software. Isto é um projeto que é uma transferência de tecnologia. É um projeto que é uma transferência de tecnologia de conhecimento, em que a DG Lab fica com todo o controle. Pegando aquele tópico de autonomia que referia no primeiro slide, ficam com o source code, ficam com os binários, ficam com o controle total da tecnologia, e sabendo que têm a nossa disponibilidade para participar do que for necessário. O calendário deste projeto, portanto, seguiu três fases, como tinha referido inicialmente. O projeto agora está em curso, mas antes disto tivemos um primeiro estudo, e a seguir tivemos um piloto. Ok? Fizemos um piloto restrito, para deixar lá ter o conforto que aquilo que estávamos a pôr efetivamente funciona. Em relação à estratégia de expansão, evidentemente, tem-se começar pela equipa de sistemas de informação. Mais uma vez, eles têm que saber como é que é a vida dos utilizadores, e a seguir pegamos naquela segmentação que foi feita inicialmente, começamos pelos mais simples, depois vamos para os utilizadores de nível intermédio, e depois, talvez, ou talvez não, venhamos a dar alguma atenção aos casos mais complicados. Mas a abordagem pragmática é esta. Quer dizer, não vale a pena irmos para os casos complicados, que já sabemos que vão ser difíceis, quando a maioria são casos simples ou de dificuldade média. Portanto, a abordagem tem sido esta. Para fechar, uma nota histórica sobre a nossa empresa. Pode parecer que foi um engano este slide, mas não foi. Isto é a comemoração dos 10 anos de AngloFallet ter apresentado o seu primeiro caso de sucesso sobre o Linux. Foi exatamente nesta empresa que aqui está. Foi o diretor desta empresa que fez a apresentação do caso de sucesso há 10 anos atrás. Portanto, há 10 anos atrás, esta empresa estava a usar o Linux transversalmente, nos servidores, nas gateways e nos postos de trabalho, e fez este slide, foram eles que o fizeram, não fomos nós, a dizer exatamente isto. Portanto, 10 anos mais tarde, agora estamos a fazer o mesmo numa entidade de referência da administração pública. Evidentemente que, 10 anos mais tarde, as coisas são muito mais fáceis. Na altura, há 10 anos atrás, o desafio era maior, mas o facto é que este projeto chegou muito bem e continua a ser o nosso cliente. E, posto isto, temos duas atitudes possíveis face a esta informação, que é achar que ela é muito interessante e pensar que tipo de uso é que vamos fazer dela, ou então, fingir que não vimos, que também é uma opção possível e eu prometo que não vos vou perseguir se vocês não quiserem saber mais. Se quiserem saber mais, fica aqui o meu e-mail, não tenham problemas em contactar-me. Muito obrigado. Obrigado.